Página 102, certo? Mas vocês prestem um pouquinho de atenção nesse slide que eu irei apresentar aqui primeiro. Todo mundo vendo o slide? Sim! Vamos lá, vamos à apresentação. Bom, o que nós iremos ver aqui, acho que travou, o que nós iremos ver vai ser o golpe de estado de 18 de Brumário. Quando eu falo 18 de Brumário, eu estou realmente falando de uma data. O que era Brumário, professor, pelo amor de Deus? O que eu devo esclarecer a princípio, para clarear tudo, é o seguinte, é que o calendário gregoriano, que é esse que nós usamos até hoje, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, com esses nomes, com essa nomenclatura, foi alterado. Durante a Revolução Francesa, o calendário, como nós conhecemos hoje, foi alterado. Para quê, professor? Para que a Revolução Francesa, para que o calendário se adequasse à narrativa da Revolução Francesa. Esse é um dos motivos pelos quais, na verdade, é o principal motivo pelo qual foi alterado o calendário, os nomes dos meses do calendário. E o golpe de estado de 18 de Brumário, do ano 8º, corresponde exatamente a 9 de novembro de 1799, onde iniciou a era do governo napoleônico na França. Quem deu esse golpe? Vamos lá. Luiz Bonaparte. Quando a gente vê esse nome aqui, a gente já associa a Napoleão. Eu imagino que a maioria de vocês vai fazer essa associação de Luiz Bonaparte e Napoleão Bonaparte. Logo, a gente pode pensar que Luiz Bonaparte era um grande guerreiro, um desbravador, assim como o seu tio. Mas ele nada mais era do que sobrinho de Napoleão. E essa era a única coisa pela qual ele poderia se valer. Digamos que era a única coisa que fazia dele ser vigente. Porque, de resto, ele não era ninguém. Vamos dizer assim. Mas, mesmo não sendo ninguém, mesmo sendo um louco, ele deu um golpe na França, contra a burguesia, né? Sendo que já haviam passado quase 60 anos após a Revolução Francesa, que era uma revolução que propunha a democracia. Temos uma revolução que estava propondo. A ideia dessa revolução era a democracia, era os seus dizeres, o seu lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Olha só que coisa mais democrática de se dizer, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E já haviam passado, aliás, quase 60 anos após essa revolução, certo? E, mesmo assim, houve espaço para que tivéssemos um golpe, um golpe de Estado, a tomada de um poder. E esse Luís Bonaparte realmente tomou o poder, pôs a coroa na sua cabeça e se declarou imperador da França. Mas, como assim? Desse jeito? As pessoas gostaram disso? Sim, os ricos, né? Aderiram ao golpe. O golpe agradou muitas pessoas. Principalmente os ricos, né? Os influentes, os donos de terra, ou seja, as pessoas poderosas. Então, aí, vocês também observem um pouco do contexto do Brasil de 1964, quando tivemos o nosso golpe militar ali. As forças armadas tomaram o poder e muitas pessoas gostaram e até lutaram para que houvesse o golpe, né? Já que a política burguesa estava muito polarizada. Uns políticos do lado do povo, outros nem tanto, né? Vamos lá. Antes da gente prosseguir, eu sempre acho interessante estabelecer o conceito, né? Propor o conceito para estabelecer a diferença, aliás, entre nobres e burgueses. Porque, às vezes, isso fica um pouco confuso na nossa cabeça. Às vezes, uma pessoa é burguesa, mas ela não é nobre. Não faz parte da nobreza, né? E nisso eu já expliquei, resumindo esse texto inteiro aqui. Vamos lá. Esse conceito de nobres e burgueses vem da Idade Média. Os nobres eram aqueles que nasciam em famílias que tinham títulos de nobreza. Os considerados de sangue azul, né? Reis, príncipes, duques, pessoas que tinham títulos de nobreza, certo? Já os burgueses eram aqueles que produziam a riqueza. Trabalhavam como comerciantes, artesãos, agricultores, etc. Note, eram trabalhadores que produziam a riqueza. Ou apenas donos de algum meio de produção, por exemplo, uma fábrica ou uma fazenda, que tinham seus trabalhadores e que produziam riqueza, mas que não tinham títulos de nobreza, certo? Não eram condes, não eram duques, não eram príncipes. Não faziam parte da nobreza, mas tinham o capital. Tinham dinheiro, certo? Nem sempre os nobres eram ricos. Muitas vezes os burgueses possuíam o dinheiro, mas não eram considerados socialmente. E era também muito do que nós tínhamos aqui no Brasil. Principalmente no Brasil Império. Onde algumas pessoas tinham muito dinheiro, certo? Mas não tinham influência política. Então, ele era meio que deixado de lado na alta sociedade. Ele poderia ter muito dinheiro, muitas terras, muitas riquezas, muitos escravos, mas não tinha influência política. Era meio que descartável para aquele meio social, certo? Então, a gente tem aqui como burguesia camponeses e servos. Servos de quem? Da nobreza. E quem é a nobreza? Os senhores feudais e todos aqueles que têm títulos de nobreza, certo? Do mais alto ao mais baixo escalão e vice-versa. Entendido nessa parte aqui dos nobres e dos burgueses? Porque isso aqui vai ser muito importante para a gente entender como se deu muitos golpes, muitos movimentos e muitas revoluções. Principalmente a francesa, que foi dos burgueses. Alguém quer falar? Professor, eu poderia explicar de novo? Posso sim. Você chegou, eu já estava aqui nessa tela de nobres e burgueses? Sim. Pronto, vamos lá. O que eu propus aqui, antes da gente partir para nossas explicações mais profundas, nesse slide e do nosso livro, para a gente entender bem como funcionou a arquitetura, a engenharia, aliás, do golpe de Luís Bonaparte, eu estou propondo aqui a diferença, o conceito entre os nobres e os burgueses. Os nobres, resumindo, são aqueles que nascem em famílias que têm títulos de nobreza, certo? Então, os condes, os duques, os marqueses, reis, rainhas, príncipes, os arquiduques, certo? São pessoas que têm título de nobreza, que vêm de uma família, de uma linhagem, que, hierarquicamente falando, vai passar títulos de pai para filho, por exemplo, como é o sistema da monarquia. Temos um rei, tem um título de nobreza, qual é o título dele? É o título de rei. O filho dele tem também um título, que é o título de príncipe, certo? Quando esse rei morrer, o título de rei vai passar para o príncipe, e por aí vai, né? O que também é o caso de alguns dos outros títulos de nobreza, né? E você também pode comprar um título de nobreza, certo? Que, nessa época, era bastante caro, né? Então, vamos deixar aqui isolado a nobreza. A nobreza, quem faz parte dela? Pessoas que nascem em famílias que têm título de nobreza, né? Eram os considerados sangues azuis, certo? Isso também se refere, coisa importante da gente saber também, isso aqui também é contexto histórico. Por que a pessoa que se acha muita coisa hoje em dia, diz que tem sangue azul, sou um príncipe de sangue azul? Vamos levar em consideração a branquitude das pessoas dessa época. Eram pessoas muito brancas, mal tomavam sol. Quando mostravam alguma parte do corpo, você via toda a, como eu posso dizer, a vascularização da pessoa, a vascularização superficial, as veias aqui dos braços, né? E tem umas que realmente são azuis. E essas pessoas se achavam que o seu sangue era azul. De tão diferente que eles são, o seu sangue não é vermelho, o seu sangue é azul. E esse foi um dos maiores prazeres da Revolução Francesa. Foi assassinar os nobres e derramar todo o seu sangue para mostrar que os nobres também têm sangue vermelho, certo? Essa é uma curiosidade, é muito interessante. Os nobres foram assassinados, decapitados, durante a Revolução Francesa para que mostrassem, olha, o sangue deles também é vermelho, olha que legal, são iguais a gente, certo? Vamos isolar agora essa parte. E os burgueses, quem eram os burgueses? São pessoas que não têm título de nobreza, certo? Não são reis, não são condes, não são cavaleiros, etc. Não fazem parte da nobreza, certo? Não fazem parte da realeza, muito menos. Mas eles são pessoas que detêm certas riquezas, que produzem certas riquezas também, às vezes comerciantes, né? E quando eu falo um burguês comerciante, não entendo aquele burguês, aliás, aquele comerciante de esquina, né? Eu falo de um comerciante grande mesmo, que é uma pessoa que produz riqueza, certo? Artesãos e agricultores também. Bem, nem sempre os nobres eram ricos, né? Você tinha, por exemplo, casos de alguns condes, de alguns duques, que eram falidos mesmo, que a única coisa que tinha era o título de nobreza, né? Muitas vezes, os burgueses, eles possuíam dinheiro, já que eles eram comerciantes, eram trabalhadores, eles tinham dinheiro, né? Eles trabalhavam, e desse trabalho, alguma coisa rendia, que era o dinheiro. Mas eles não eram considerados socialmente, porque eles não tinham prestígio de nobres, eles não tinham prestígio de serem condes, de serem príncipes. Eles eram só pessoas com dinheiro, certo? É o que se entendia na época, é que eram pessoas bem-aventuradas, por terem dinheiro, mas eram pessoas ignorantes, cuja opinião merecia ser descarpada. É só uma pessoa com dinheiro, mas é burra. Não serve para sentar aqui na nossa mesa e conversar, certo? E resumindo, eu coloquei isso aqui. A burguesia eram camponeses e servos, servos de quem? Da nobreza, que eram senhores feudais, donos de muitas terras, os cavaleiros, os condes, duques, os condes, arquiducos, príncipes, todos os que fazem parte da monarquia, certo? Ficou mais claro agora, para a gente prosseguir? Alguém mais quer que eu explique de novo? Não, eu entendi agora. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui também a produção literária desse rapaz aqui sobre o golpe de Luís Bonaparte, né? Que ao acompanhar o golpe de Estado que levou Napoleão III Eita, professor, quem é esse Napoleão III? Napoleão III foi o nome que o próprio Luís Bonaparte deu para si, já que Napoleão havia nomeado outra pessoa como Napoleão II. Ao acompanhar o golpe de Estado que levou Napoleão III lembrando que esse Napoleão III aqui, ó Napoleão III é o nosso querido Luís Bonaparte, certo? O golpe de Estado que levou Napoleão III ao poder na França ao acompanhar esse golpe o alemão Karl Marx chegou a uma perturbadora conclusão e guardem isso aqui muito bem para a gente analisar bastante. A história acontece como tragédia e se repete como farsa, certo? Isso aqui vai ficar melhor explicado no próximo slide. Vamos lá, entendam o seguinte a mudança do administrador não muda o que é administrado isso ficou registrado num livro de Karl Marx em 52, né? Aliás, eu estou colocando nas minhas palavras o que é que eu estou querendo dizer com isso? Note que tem o seguinte quando eu coloco, por exemplo um empregado de um fazendeiro para tomar conta da fazenda, por exemplo a fazenda não passa a ser do empregado ela continua sendo do fazendeiro isso é meio óbvio, né? Prestem atenção no seguinte quando eu coloco uma pessoa no poder seja ele de esquerda ou direita o Estado continua servindo para os mesmos fins notem o seguinte exemplo um policial que agride um professor numa manifestação sendo que eles ganham o mesmo salário vamos colocar aqui na hipótese que ganham o mesmo salário e que a única diferença é que o policial está servindo ao Estado assim como o professor também mas o policial está servindo a uma certa aparelhagem certo? para um aparelho que aparelho é esse? um aparelho de repressão e de controle certo? então ele pode assumir às vezes né? quando eu digo vezes eu digo as funções de administrador daquilo que está sendo administrado que é o Estado mas isso aqui o Estado não muda nunca o que é que o senhor está querendo dizer com isso? o que é que isso tem a ver com Napoleão III que é Luiz Bonaparte? ele não era burguês ele fez o golpe a favor da nobreza mas ele também não era nobre então o Estado continuou a mesma coisa a mudança do administrador que passou a ser Luiz Bonaparte não alterou em nada o que passou a ser administrado e era o Estado o Estado continuou servindo as mesmas pessoas isso aqui ficou um pouco claro ficou mais confuso do que claro deixa eu explicar esse finalzinho aqui que vocês podem entender melhor se a classe burguesa não consegue administrar o poder alguém vai fazer isso eu vou trazer para um contexto mais recente vou trazer para o Brasil tínhamos como eu já falei um Brasil polarizado entre pessoas que queriam servir ao povo isso que eu estou falando de 1964 de um governo que queria servir o povo e de um governo que não queria fazê-lo ambos pelos mesmos interesses no caso os seus próprios interesses e houve um pessoal louco vamos dizer assim tão louco quanto Luiz Bonaparte já que eu estou fazendo uma alusão e tomou o poder e assim como Luiz Bonaparte aqui também os nobres vamos dizer assim que eram os ricos os empresários os donos dos meios de produção aprovaram esse golpe agora vejamos o seguinte o Estado já servia e já era servido para essas pessoas ricas independente de quem estava no poder se era Jânio Quadros se era João Goulart aqui no Brasil com a vinda dos militares houve uma mudança vejam aqui houve uma mudança do administrador mas o que era administrado que é o Estado não mudou continuou servindo as mesmas pessoas a grande diferença é a classe burguesa voltando um pouquinho para Luiz Bonaparte a classe burguesa perder o seu pouco prestígio que tinha depois da revolução que prestígio é esse professor e qual é a importância desse prestígio ora se eles com dinheiro mas sem título algum não eram considerados socialmente com eles no poder com a burguesia no controle eles pelo menos tinham esse prestígio e o que é que isso altera professor agora sim alguma coisa tem que mudar com a burguesia no poder notem que foi mudado até o calendário notem que daí vem a literatura romântica o gênero romance se consolida como literatura da burguesia que representa a burguesia e tantos outros meios de representação simbólica certo? acontecem após o domínio após a revolução francesa vamos avançar aqui um pouquinho slide vocês entenderam essa parte pessoal? querem que eu explique de novo? estão me vendo agora? não estou vendo pronto agora vamos lá vamos abrir o livro que a gente já está dentro do contexto histórico pronto pode falar o senhor que está ensinado a graça também na terceira aula vamos lá página 102 o golpe do 18 de Brumário e a organização do consulado agora que a gente já está situado no contexto histórico melhor como vimos o 18 de Brumário acompanhem a leitura certo? o 18 de Brumário ocorreu porque os burgueses liderados por ciês aqui eu acredito a pronúncia é essa já que é francês entendiam que deveriam acabar com o diretório e instalar um governo que fosse administrado por três cônsules o consulado para afastar naquele momento qualquer possibilidade de restauração da monarquia ou do retorno dos jacobinos ao poder reparem aqui afastar a possibilidade de restauração da monarquia a revolução francesa foi justamente para combater isso como eu falei para quem chegou depois até mesmo toda a nobreza foi assassinada pelos burgueses durante a revolução principalmente é com uma maneira não apenas física mas também simbólica de demonstrar a tomada do poder certo? mais do que a consolidação da força política da burguesia o golpe do 18 de Brumário significou o prestígio e a ascensão reparem nessa palavra que eu tanto falei prestígio e a ascensão de uma das maiores personagens da história da humanidade Napoleão Bonaparte os três cônsules tinham a função de não só administrar como também elaborar e aplicar leis e definir os impostos para os diversos setores da sociedade então notem aqui eles tinham o poder de legislar o poder de criar leis e também aplicá-las é óbvio e a definição do controle financeiro controle dos impostos que eram terríveis na época aos poucos Napoleão que era muito habilidoso nos trâmites da política e não é para menos aproveitou a condição proporcionada pelo cargo de primeiro consul que fazia dele a principal personalidade política da França para reaproximar-se da igreja católica e melhorar as relações com o Papa bem como consolidar suas ligações com a burguesia notem aqui pessoal notem aqui uma certa característica de não inteligência não apenas inteligência mas também esperteza Napoleão está fazendo está fazendo ligações com muitas pessoas a igreja a burguesia e suas aspirações monárquicas é meio que a gente pode dizer que ele estava quase que atirando para todo lado mas essa ligação com a igreja católica é a principal de todos a igreja católica e a nobreza a gente não pode dizer que eles se davam bem mas eles caminhavam lado a lado em parceria para manter os interesses seus e para que o outro ajudasse a manter os seus interesses e você também manteria os interesses dele no caso nobreza e igreja estavam lado a lado ali mas na menor oportunidade um mataria o outro como foi o caso de muitos massacres a igreja se manteve de olhos fechados mas esse é assunto para outra aula em junho de 1800 na batalha de Marengo Napoleão só falar um pouquinho da batalha a batalha de Marengo foi um conflito ocorrido em 14 de junho de 1800 dentro das campanhas militares desenvolvidas por Napoleão na Itália foi decisiva para suas pretensões pois nela os franceses derrotaram suas tropas austríacas que tiveram de se retirar da região é sempre bom a gente observar essas notas durante essa batalha aliás na batalha de Marengo Napoleão impôs uma derrota contundente à Áustria um dos inimigos históricos da França sempre a vitória ajudou a consolidar sua posição como primeiro cônsul notem que não apenas a influência política mas também a de guerra valia muito aqui além disso a assinatura do tratado de Aliens de 1802 trouxe a paz ao menos por um ano com os britânicos em 1802 uma emenda constitucional fez com que seu cargo como cônsul passasse a ser vitalício ou seja uma movimentação política que deu a Napoleão seu cargo para a vida toda que conveniente a mudança decisiva porém aconteceu quando Napoleão recebeu o título de imperador francês sendo coroado pelo papa e o sétimo chegava ao fim o regime político do consulado e se iniciava a fase imperial na França com o apoio notem com o apoio da igreja católica que voltou a ter participação política e privilégios foi o que eu acabei de falar ele voltou a ser imperador imperador não é na na democracia que nós conhecemos na democracia republicana né se estamos falando de imperador estamos falando de monarquia e notem a igreja apoiando esse tipo de movimentação política que não deixa de ser política para ter participação política também e privilégios que foi o que eu acabei de falar caminhavam lado a lado mantendo seus próprios interesses e quando conveniente ajudando nos interesses do outro meio que uma mão lavando a outra né as reformas de Napoleão Bonaparte Napoleão colocou grandes esforços na estabilidade da França centralizou o governo e como veremos abaixo instituiu reformas em diversas áreas entre elas o sistema bancário e educacional também apoiou a ciência e as artes um dos seus maiores feitos porém foi o código napoleônico de 1804 que ajudou o sistema judiciário francês e ainda hoje serve de base para o direito civil na França muito influente mesmo as reformas implementadas por Napoleão só uma coisa importante pessoal como eu estou falando bastante explicando bastante contextualizando e tudo mais eu acho que seria interessante você assistir esse vídeo depois embora eu vá disponibilizar um documento de base de apoio para que vocês façam anotações sobre esse tema aqui certo que é muito importante tanto que eu não vou passar a atividade hoje eu vou passar que vocês façam anotações e estudem essas páginas para posteriormente eu colocar as atividades com a cabeça de vocês mais fresca mais contextualizada certo as reformas implementadas por Napoleão visavam principalmente atender aos interesses da burguesia francesa aqui você perceba um certo receio de outra revolução suas principais reformas se deram no campo político econômico militar e educacional vejamos as principais delas na economia ele implementou leis e reformas que privilegiavam a burguesia mas ao mesmo tempo acalmavam o povo francês notem o que eu disse ali acima vamos acalmar amansar essa gente porque o povo a burguesia é isso aqui de população muita gente para fazer outra revolução é um nada nesse sentido redistribuiu as terras muitas delas que haviam sido tomadas dando a posse delas à burguesia notem essa maneira de agradar o povo criou o banco da França estabeleceu tributos que possibilitavam um maior acúmulo de lucros para os burgueses principalmente os comerciantes e realizou obras públicas como a drenagem de pântanos e a construção de barragens e estradas notem que apenas nesse aspecto no aspecto econômico nós observamos muitos agrados para a burguesia certo e quem foi que promoveu a revolução a burguesia notem que também uma das coisas mais absurdas que a nobreza promovia no período pré-revolução era a tomada de terras da burguesia se você tinha terras se você era burguês sem título de nobreza você é burguês se você tinha burguês se você tinha terras e a nobreza queria tomar suas terras eles tomavam aquele independente de quem você seja você não tem prestígio social você não tem influência política você tem dinheiro mas apenas com dinheiro você não tinha nada mas a nobreza queria seu dinheiro você já era outra coisa já era descartável e aqui Napoleão estava agradando essas pessoas e com muita coragem claro bravura e dotada de muita influência por seus lemas seus lemas mesmo de liberdade promoveram essa revolução na área da educação Napoleão criou escolas públicas e gratuitas em toda a França para Napoleão era importante que desde cedo a educação básica preparasse futuros militares para suas tropas assim estabeleceu a educação militar objetivando formar novos soldados e oficiais instituiu a formação continuada para professores as escolas técnicas passaram a trabalhar questões militares e reorganizou o ensino superior desatrelando o da igreja opa vejam só até ali o ensino médio vamos dizer assim a educação se faltava no ensino militar certo na educação militar para formar soldados com os ideais de soldados claro de servir ao seu imperador e desatrelou ou seja tirou o ensino superior do domínio da igreja não era mais ligado o ensino superior era uma coisa e igreja era outra notem aqui uma movimentação de palitinhos para tirar essa influência da igreja que querendo ou não era aliás é poderosíssima mas naquela época com outras políticas era muito mais poderosa do que conhecemos ela hoje aliás só para vocês saberem a igreja é a instituição que mais detém terras no planeta a instituição que tem mais terras no mundo é a igreja não é nenhuma outra é empresa nem um milionário nem nada do tipo nem bilionário é a igreja que tem mais terras no mundo política e militarismo nossa está por aqui será possível que aula para passar rápido as ações de Napoleão sempre pretenderam estabelecer controle absoluto sobre a política na França notem agradar aqui agradar aqui tirar a educação de quem pode lhe ameaçar manter tudo ali no seu controle esse era o objetivo dele não apenas no âmbito da política mas em todos os seus outros ramos porque educação é sim política forças armadas óbvio que é política tudo é política mas buscando apoio da burguesia que financiava seus projetos expansionistas pelo mundo em sua política externa ele procurou estabelecer alguns acordos como o realizado com a Áustria mas também derrotou muitas monarquias europeias colocando no poder pessoas ligadas à sua política e que estivessem sob aliás seu controle notem notem que essa palavra durante esse período de imperador napoleão é muito é muito dita controle 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 absoluto também fundou vários estados dando o controle destes para seus generais acho que dá para a gente ver um pouquinho das questões aqui já que a gente tem quatro minutos ainda na página 104 praticando o conhecimento vamos lá para a gente dar uma lidinha para deixar essas questões só na cabeça da gente aqui para a gente passar também defina o golpe do 18 de Brumário no caso do 18 de Brumário destacando suas causas e consequências isso aqui é praticamente o primeiro parágrafo tá e segundo explique como se deu a participação da igreja católica na coroação como imperador de Napoleão lembrem-se da questão de influência e de uma mão lavar a outra certo claro você vai se basear majoritariamente no livro mas as suas palavras o seu entendimento é muito importante também explique o sistema do consulado adotado após o 18 Brumário e cite as principais reformas de Napoleão Bonaparte nesses três campos nesses três campos aliás economia educação política e militarismo bom três minutinhos dá pra explicar isso aqui vamos fazer o seguinte eu vou deixar pra vocês fazerem as anotações principais sobre esses temas aqui do 18 Brumário do consulado que é importantíssimo da organização do consulado aliás e eu vou dar um prazo maravilhoso pra vocês fazerem essa atividade aqui também certo professor diga é pra fazer as anotações a partir de qual página você vai fazer a partir da página 102 precisa mandar essas anotações não entendi precisa mandar essas anotações você vai mandar esse documento que eu usei aqui ah você precisa mandar as anotações isso eu vou querer ver porque eu vou querer ver a sua compreensão do assunto certo porque se for necessário a gente vai se debruçar ainda um pouquinho nesse assunto pra gente passar para o próximo porque a história é muito ligada uma na outra não dá pra falar de uma coisa sem falar de outra tá certo eu também vou disponibilizar esse documento aqui porque ele clareia um pouquinho a situação tem coisas aqui no documento que eu fiz que não tem no nosso livro algumas informações bem pertinentes certo bom pessoal eu vou interromper aqui a gravação mas antes eu queria que vocês uma coisa que eu não falei que vocês pudessem o nome e o número de vocês aqui certo porque a gente ainda não fez a chamada coloquem o nome e o número aqui tá bem nome e número todo mundo então essa aula já vai acabar e bom basicamente o que eu vou querer é isso as anotações a atividade e tá tudo ok certo qualquer dúvida vocês podem entrar em contato todo mundo pôs o nome já vou saindo pessoal espero que vocês tenham gostado